Um homem de 25 anos acabou preso na madrugada dessa terça-feira após roubar uma arma de um segurança em uma praça no bairro Progresso, em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 13h30 da manhã, quando o indivíduo abordou o segurança e levou o seu revólver calibre .38 com cinco munições intactas. A vítima reconheceu o criminoso e indicou onde ele morava para a polícia. Policiais militares foram até o local e cercaram a residência, onde o homem então saiu para conversar e admitiu o crime. A arma foi encontrada na casa da avó do criminoso, onde ela afirmou ter escondido o revólver. A idosa entregou ainda uma sacola com outros objetos deixados pelo suspeito no local, entre eles um simulacro ou uma arma de fogo de plástico que teria sido utilizada no assalto. O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim.